Olá, seja bem-vindo ao canal Libras a Dois. Antes de tudo, deixe aquele like, se inscreva e compartilhe para que o máximo de pessoas possíveis pode ser alcançado por esse conteúdo. Fazendo assim, você vai nos estimular a estar gravando mais e mais conteúdos e distribuindo gratuitamente para vocês. Hoje, o tema é como iniciar uma conversa com um surdo. Esses três caminhos que você pode estar utilizando. O primeiro é, você pode emitir uma opinião sobre algum assunto ou sobre algo e isso vai dar um pontapé inicial na sua comunicação. O segundo caminho é, você pode começar com uma pergunta. Você pode começar questionando o surdo sobre algo e isso vai dar também uma direção e um norte para a sua conversa. A terceira dica é, você pode contar um fato. Você pode contar alguma coisa que aconteceu com você, com seu amigo, com um amigo do seu amigo, com seu primo, com algum parente seu e isso vai dar um pontapé também inicial na conversa com o surdo. Então, para você iniciar uma conversa, vai ter esses três pontos ou esses três caminhos que você vai poder seguir. O primeiro é, você pode emitir a opinião sobre algo ou você pode perguntar sobre alguma coisa ou contar um fato que aconteceu. Ok? Fica essas três dicas para você. Ok? Fica essas três dicas para você. Aproveite os conteúdos. Bora perder o medo. Bora perder a ansiedade. Vamos conversar com os surdos através desses três passos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.